E aí meu povo, eu aqui de novo, eu vim mostrar pra vocês alguns objetos, alguns produtinhos, algumas coisas que eu comprei que eu estava vendo necessidade, que está tendo procura aqui na loja, então eu estou precisando na verdade inovar e adicionando coisas na loja, adicionando a procura, então eu vou mostrar aqui pra vocês esse aqui, gente, na verdade não é estilete, mas não é pra loja, esse aqui é pra mim, porque eu estou dando aula e os alunos todas as vezes, né, eles não levam a ponta do lápis feita, até aquelas pontas de lápis que não é legal, né que o lápis quebra todinho com a ponta do aí, eu comprei pra mim, achei bem legal ele, que ele vem aqui com a lâmina e aqui ele tem outra lâmina pra substituir, então eu achei bem interessante esse aqui não é pra vender na loja não, é meu mesmo, esse aqui foi pra Safira, né, que ela botou lá nas coisas que ela queria então comprei, aqui, gente, é o pacotinho de com pompons, né, que o pessoal vem procurar também esses lacinhos aqui, ó, o pessoal procura muito aqui, então eu comecei a aderir à procura, né olha só, não só ter o foco em cosméticos, aí eu tô dando só, trazendo aqui pra vocês, pra vocês terem a ideia aí também, pra lojinha de vocês, se as pessoas estão procurando determinado produto por que não comprar, né, por que não trazer pra vender e aí também, gente, comprei esses apontador também, que procuram muito esse aqui é pra lápis mesmo, né, escolar aqui comprei apontador pra maquiagem, pra lápis de olhos, né, batons, que vem com aqueles dois aqueles dois tamanhos, esse brinco aqui, eu vou começar a colocar algumas bijus pra ver também a saída ó, esse aqui, na verdade até tinha umas da Luzon, também já vendi quase todas aqui, minhas postiças, comprei também essas esponjinhas, eles estão vindo também procurar ó, comprei elas, e esses, essas coisinhas de cabelo, né, esses prendedores de cabelo eu vim procurar muito, e eu não tinha então, ó, comprei desses aqui aí comprei também essas tiarinhas, essa tiarinha aqui esse conjunto aqui é um kitzinho escolar esse kit aqui é manicure também, tá então é isso, gente, que eu trouxe pra mostrar pra vocês talvez as compras não foram tantas, é só pra gente ver realmente a saída que vai ter porque já vieram procurar e eu vou anotando, né, o que vão procurando não tá tudo aqui não, mas aos pouquinhos a gente vai munindo tudo, né e depois eu vim contar pra vocês o que teve saída, o que não teve, tá e é isso, gente, a gente precisa expandir os nossos horizontes, já que somos empreendedores espero que tenham gostado das comprinhas, da ideia beijo no coração, tchau